Sensação da música e da mídia nos últimos anos, a cantora Pabllo Vittar passou de uma desconhecida para se tornar uma estrela brasileira. Com muitos fãs no Brasil, a Drag Queen acumula diversos apoiadores, mas também existem pessoas que detestam a voz e a personalidade da artista. Mas não pense que só os desconhecidos criticam a cantora. Alguns famosos também já detonaram Pabllo Vittar. Por este motivo, no vídeo de hoje, nós vamos revelar os 5 famosos que odeiam Pabllo Vittar. A primeira da lista é a Zélia Banks. A treta da artista internacional com Pabllo Vittar não é de agora. Após recusar abrir o show da Drag Queen, a cantora voltou a detonar Pabllo no Instagram. Em uma série de stories postadas pela Americana, ela aparece detonando Pabllo Vittar. Em uma das mensagens, a cantora afirma que Pabllo não está arrasando tanto quanto pensa, que o artista parecia um cantor classe C, que apenas copia os artistas classe A. No textão, a Zélia também alegou que Pabllo não tem um som próprio. Ela copia o que ela vê e então quer exigir respeito de um artista internacional realmente famosa como eu? Dito isso, eu nunca vou abrir um show para a vadia. E não, não sinto muito. Completou a artista na época. Segunda da lista é a Anitta. A guerra entre Anitta e Pabllo Vittar é bem conhecida. O fato da Drag Queen ter supostamente chamado Anitta de pão dura por não querer pagar um jatinho durante as gravações da música Sua Cara, acabou de vez com a amizade das duas. Após Anitta ter lançado Pabllo no cenário da música, o artista virou as costas para a cantora e inclusive teria esnobado uma festa criada por Anitta, cobrando um cachê altíssimo para participar. Em entrevista, a Drag falou abertamente sobre o fim da amizade e revelou que não é mais amiga da cantora e já não se falam mais. Questionada se poderia voltar a cantar novamente com Pabllo Vittar, Anitta foi direta e respondeu que não existe essa possibilidade. Terceiro da lista é Arnaldo Sacomani. O produtor musical Arnaldo Sacomani e ex-jurado do programa Ídolos é bastante conhecido por produzir os discos de diversos cantores brasileiros. Ele detonou Pabllo Vittar após a Dragway ganhar o prêmio de melhor música. Na época, Arnaldo foi direto e questionou a qualidade musical do artista. Pabllo Vittar é a grande fraude da música brasileira e fruto da miséria cultural que assola o país, afirmou o artista em uma postagem em seu Twitter. O texto foi duramente criticado pelos fãs da Drag Queen. Quarto da lista é Falcão. Pabllo Vittar, ao que tudo indica, não tem agradado a todos. A Drag Queen voltou a ser detonada em uma publicação feita pelo cantor Falcão no Instagram. No post, o artista que tem como seu principal o estilo breca agradece Pabllo por cantar de forma pior do que ele, detonando a voz da Drag Queen. O cantor postou uma foto de Pabllo em seu Instagram e legendou com a seguinte frase. Pabllo Vittar, finalmente aparece na gloriosa MPB. Depois de tanto tempo, uma criatura para cantar mais ruim do que eu. Parabéns, obrigado de nada. Debochou o artista. Quinto da lista é Ratinho. O apresentador do SBT resolveu detonar Pabllo Vittar após tomar conhecimento de que a Drag Queen estava na lista das 25 mulheres mais sexy do Brasil, feita pela revista Isto É. Durante o seu programa, Ratinho resolveu comentar sobre o artista e falou o seguinte. É por isso que a revista está acabando. Pabllo Vittar, mulher mais sexy do ano? Nem mulher é. Eu vou aceitar mulher com saco. Declarou ele visivelmente indignado com a escolha de Pabllo como uma das mulheres mais sexy do Brasil. O comentário gerou revolta dentro e fora do SBT. É pessoal, apesar das críticas, a Drag Queen mais famosa do Brasil parece não se importar com nada. E você, o que acha da cantora Pabllo Vittar? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima!